Estou com o loader o áudio, Almir Câmbara, a marca. We gotta hold on to what we've got, it doesn't make the difference if we make it all night, we got each other, and that's all. Alô, Rio Verde, Alô Goiá, Alô Goiá, tudo pronto pra gente continuar, vai valer uma grande disputa final, uma das maiores já realizadas em Rio Verde, a partir de agora, Coriora! Almir Câmbara, Almir Câmbara, o locutor mais premiado do Brasil. The Best of Music, estou com o rodeio. Alô, Rio Verde, Alô Goiás! Boa noite, Almir Câmbara, a cada um de vocês! Boa noite a todas as pessoas que estão em casa nos assistindo neste momento! Elitan! Esse é o Steiger! Isso é Planalto! É Casey! É Brasil! É o mundo! Intero ligado em Rio Verde, Goiá! Almir Câmbara! Vamos começar a grande disputa final da final! Por isso cantamos a qualquer hora em qualquer lugar! E agora vai começar a grande disputa final em Rio Verde 2022, a festa esperada! Vamos embora! Vamos embora! Voltamos e voltamos firme! Um grande curral de touro do elenco brasileiro está aqui! Os melhores profissionais do Rodel em Touros estão aqui! Os grandes campeões, vamos realizar agora uma das maiores finais já assistida em Rio Verde, no Brasil e no mundo, através da internet do Cowboys Online e toda a equipe! A primeira da noite é Maicon Cardoso Parcelli! Verde Pedra Preta no Mato Grosso! Toro Rei do Norte, Toro da 2M, Toro do Marcon Desmaia! O portão pra ele é Eco Power! Vamos ajeitando a boiada por lá! Pra lançar na disputa final! Estou com o Rodeio! Almir Câmbara! Seja bem-vindo a essa grande final do jeito que você gosta em cima da pinta! Esse primeiro touro, o Rei do Norte, marcou mais de 45 pontos aqui no dia que ele pulou, hein? É agora ou nunca pro Maicon! Simora! 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 Oi! Oi! É tão voraz! Essa paixão! Obrigado toda a galera da Eco Power! Vai lançar na final! Só na final! A alma chora! Ei! Você está no canal Estou com o Rodeo Music! Segue em pé! É ineritário o poder da paixão! Te vendo esquecer lá dentro do coração! Fica surto! Fica mudo! Fica cego! Ele está pronto, Maicon! Maicon Cardoso passele! Vai começar a final! Vai viver de 2022! Ele é de pedra preta no Mato Grosso! É o Rei do Norte! É Toro da 2M! Toro do Marcon Desmaia! Obrigado mais uma vez! Em portão por lá! Foi lá! Foi lá! 2, 3, 5, 5! As Angeras! Almir Gambra, a marca! É, tá complicado ali dentro O Romildão tá olhando É a final de Rio Verde Uma expectativa nervosa O clima é tenso Agora, minha Nossa Senhora Não pode falar que esse homem caiu de mole Eu vou mostrar pra vocês, ó O que que ele faz, ó Nesse momento o Cedem enrosca no braço dele Tira um pouco a tensão Nem a pau, Juvenal E ó o que que ele vai fazer agora E o touro joga ele em posição E ele tá vendo que ele tá perdendo o touro Parecendo um berbeca, ó Pra tentar buscar aquele pulo E mesmo assim O rei do norte tira ele no pulo, ó Que touro, judiação Não tem base nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiana Em Trindade conheci Um encanto de menina Nascida em Goiatuba Criada e pontalina Ao me apaixonar por ela Foi grande meu desengano Querido pela saudade Procura em todas as cidades Do centro-oeste goiano Não tem base nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiana Procurei minha paixão Naquele da Itajá Em Mineiros e Caçu Bom Jesus e Icorá Rio Verde e Jataí Do Velândia e Caiapórnia Do saudoso Paulo Lopes Santa Helena e Quirinópolis Aragaças e Britânia Não tem base nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiana Procurei em Agoré Em Itarulã passei Em Jussara ouvi notícias Dos olhos que eu adorei Em Bom Jardim terminou O meu roteiro tirando E voltei pra Itumbiara Trazendo a joia mais cara Do centro-oeste goiano Não tem base nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiana Na moda gostosa demais Que sofre de lacera e quase sai do peito Um dia eu pego essa mulher de jeito E dou pra ela todo o meu amor Ele é o Ederson de Oliveira É o Lilo lá da ilha solteira São Paulo vai no mexicano Toro da Califórnia Do Chiquinho lá de Itacoaritinga É J.A. também Salvo de animal Esse boi aí Vai levar pra fora Cicobi Tem porteira pra ele Lançando a boiada Obrigado Obrigado campeão supermercado B-Blue Obrigado B-Blue E toda a equipe Mais uma vez Em portão Vai lançar no turno Quem sabe agora Estou com o rodeio Mesmo é a saudade que chega Quando o amor vai embora O coração da gente chora Chora Olha, como vai te ouvir Estouro tá muito duro Ele tá umas 10 semanas invicto, Estouro Ele tá derrubando todo mundo Que aperta as cordas nas contas dele Vamos ver Simbora Na grande final em Rio Verde Na grande final em Rio Verde E Anderson Ele é o Lilo Abril É no mexicano Chico Polo da Califórnia Mas mais Esse mexicano tem a pimenta ardida Viu Antes que alguém lhe conte a verdade Eu mesmo a luz sou São as tops do estoco Faz muito tempo que eu não quero nada Do que você quer Do que eu sentia por você Na fase que nós começamos Agora eu sinto dez vezes mais forte Por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz Inteliz assim Você me toca mais O que ele toca Já não toca em mim Não conto as vezes que fui Contar tudo e desistir na hora Eu tenho coragem Eu tenho coragem de perder o medo E provar que não minto Estou sentindo que as pessoas sentem Que eu não sinto nada Eu sinto muito Encontre quando me perder Alguém que mente o elo de sonhos Que havia entre a gente É muito cedo É muito cedo pra pensar que é tarde Desistir de tudo Refaz aos planos A nossa história já passou No tempo do ponto final Adeus Estou com o rodeio É uma melhor que a outra Vamos continuar Continuar Beijo pra essa mulher Vou lhe dar a vida Se ela quiser Quero ser prazer Na hora de amar Quero ser o pranque Ele tá pronto É o André Silva Souza De Santa Vitória Minas Gerais Vai no tormento O touro da Big Boy O touro do Rodrigo Maia Em portão pra ele Mais uma vez Ampara o RH O portão na disputa final Em Rio Verde O grande Godeim Em tolos Em porteira pra ele Vai lançar a boiada Estou com o rodeio Música Segura que o verde Tá em cima da pinta Sim, papi Tem disputa final Os líderes estão tão na frente Os cinco líderes Que esse pessoal do fundo Estão tentando buscar Segunda colocação Ou terceira Porque o primeiro lugar Ainda tá impossível de buscar Rodeio Embora Tá pronto O André Silva Souza De Santa Vitória É no tormento É no tormento O touro da Big Boy Lançando na disputa final Agora é hora Agora é hora Só dançar Só dançar As melhores músicas Estão com o rodeio Ele abriu a porteira Mandou no tormento O touro da Big Boy Mandou o touro Puxando Tá na mão Volta Joga o braço Vai voltar Voltar Agora no touro Em cima da pinta Ainda bem que o Cleitão Tava ligado Gente, esse estouro Tá derrubando na força Olha, a perna dele Tá firme Cês tão vendo? Só que o pulo É tão forte Que eles tiram A perna dele Olha onde a perna dele Sai ali Ele não tá espurhando É na pressão do pulo Que ele faz aquilo E aí engatam a quinta Ele fala Então vamos até o fim Ele range os dentes E mostra que é diferente Porque o cronômetro Dispara Só a vida chega na hora Olha que imagem Valeu, Cleitão Eco Power Energia solar Com Almir Câmara Volta Tem um ponto O seu terceiro colocado Eu dou motivo Pra me chamar De caipira Mas continuo Lhe tratando De senhor Eu não me zango Pois não disse Uma mentira Pelo contrário Isso até me dá valor Sua infância Foi lições de faculdade Na realidade Hoje é grande doutor Não tive estudos Minha escola Foi trabalho Desbravando Meu sertão No interior Estou com Rodel Music As melhores modas Você ouve aqui Foi importante Eu ter feito Esta viagem Pois conheci Esta frondosa Capital Estou surpreso Vendo tanta Aparelhagem Para o senhor Tudo isto é normal Sou o paciente Que o destino Lhe oferece Não me conhece Como um profissional Lá onde eu moro O senhor Se sentiria Como eu me sinto Aqui neste hospital Lá eu domino Aquele incêndio Alastrado Que sempre um raio Deixa fogo No espigão Se der um golpe Em um jato Baeado Eu sei o lado Que a árvore Cai no chão Sou especialista Em mata burros E porteiras Sei a madeira Que se usa Pro morão Vamos comigo Ver meu mundo Ao céu aberto Onde o trabalho Também é uma operação Todas as vezes Que me chamam De caipira É um caíno Que eu recebo De alguém É uma prova Que a pessoa Me admira E nem calcula O prazer Que a gente tem Doutor Agora Nós já somos Bons amigos Vamos comigo Conhecer O meu além Para dizer Que sou caipira Na cidade Mas lá no mato Eu sou Um doutor Também Em Nilson Martins Júnior Ele é de Aponso Claudio Espírito Santo Vai lá É por turno Atulando a marca Taça pra ele Campeão Campeão Lá no carro de boi Campeão em Cariacica Campeão em Cachoeira Petro Rio Diesel e lubrificantista Em porteira pra ele Vai lançar Em disputa final Em Rio Verde Alô Goiê Estou com produções Linda demais Linda demais Linda demais Opa 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 Change smokers And blusers And we got high techs We got bikers 21st Hitchhikers Ao mesmo Campeão Olha aí A Suzana Mil e pronto Nilson Martins Júnior De Aponso Claudio É fortuna Fortuna Torno da marca Taça É torno do Fabrício Boiada Aqui de Duverde Tá do jeito Na disputa final Quem sabe é você Concentrou no torno Pediu Petro Rio Pediu Lançou Levou lá fora Encheu o pulo Torno da marca Taça Torno Fortuna Lá vai O cabichado Montou numa tocha Esse touro Foi o melhor touro Ensenador Caedo Nem se alguém Empurrasse ele De volta no lombo Ele parava no touro Parabéns o tropeiro Estou com o rodeio Moçada do chapéu grande Bota do cano comprido Homem querendo mulher Mulher querendo marido Pião que entra na arena Merece ser aplaudido Nossa festa de rodeio É sucesso garantido Onde tem mulher bonita Não vejo passar as horas Coração pula no peito Querendo pular pra fora O touro pula na arena Cavalo pula na espora Mulher pula no meu peito Que eu daqui Não vou embora Estou com produções Ao ritmo das melhores modas Gosto de ver a espora Nos pés de um campeão Riscando o peito do macho Tirando poeira do chão Eu também já fui ferido No rodeio da paixão A espora do amor Fez sangrar Meu coração A festa vai terminando Deixando triste a cidade Locutor se despedindo Emociona de verdade O pranto cai dos meus olhos Contra a minha vontade Até no ano que vem Vou morrendo de saudade Estou com o rodeio Eu sou um bruto O coração morre Oh, moda boa Gente, tem portão Eric Henrique Domingos Ele é de Pérola no Paraná Tá pronto Vai ajeitando lá Amor, amor de rapariga Toro da companhia do Pedro Valente Campeão de Lagoa Formosa Campeão em Lusiana Campeão em Montchau Campeão em Pérola Astorga também no Paraná Em Mundo Novo Olha, se ele cravar um 93 Nesse tour aí Difícil, mas não é impossível Ele pode sonhar com o título Se o Jemim cair Vamos ver Ele é o Eric Domingos Lá de Pérola no Paraná Toro amor de rapariga Toro da companhia do Pedro Valente Em porteira pra ele Pra continuar uma linda disputa final Moda no peito Se não é o Deito Opa, opa Não adianta mais Só vocês Agora pronto no turno Pronto, Universidade de Guilverde Muito obrigado O número um Estou com o Rodeio Só na sonzera pra levar Mais uma vez Muito obrigado Você que adquiriu O seu camarote Na sua arquibancada Em volta da nossa arena A família de Rio Verde É o Eric lá do Paraná Amor de rapariga Toro do Pedro Valente Disputa final Vai lançar na boiada Almeida de Guilherme Almeida de Guilherme Ele concentrou, pediu a porteira Lançou no amor de rapariga Do Pedro Valente É Eric, Eric Amor de rapariga Do Pedro Valente Boiada do Goiás Lá do Iporá Pax Silveira Ele mostra Amor de rapariga Custa caro Em qualquer situação Meu amigo Não era essa final Que ele queria Mas já começou errado Na semifinal Coração está em chamas Parece fogo na cana Tudo que já fiz É pouco Por causa de uma goiana Pode parecer mentira Ou um tema de novela Mas vou contar para o mundo Tudo que já fiz por ela Atravessa em Guaraguaia Sem precisar de canoa Come frango com piqui Bebendo cachaça boa Veja a coragem de um homem Quando bate a saudade Pra sair de Nova Iorque Fui a pé até Trindade Estoco Produções Ao ritmo das melhores modas Coração está em chamas Parece fogo na cana Tudo que já fiz É pouco Por causa de uma goiana Acendi uma fogueira No meio do oceano Contei de cara pra trás Em um touro cuiadano Já voei de asa delta Escalei o Everest Carimpei de olhos vendados Ouro em pó do centro-oeste Pra ganhar essa goiana A verdade nua é crua Foi pro espaço de fogo na lua Trouxe um pedaço da lua Coração está em chamas Parece fogo na cana Tudo que já fiz Tudo que já fiz é pouco Por causa de uma goiana O carinho da goiana Francamente é uma loucura Tem um pelotão de choque Nessa hora me segura O local de Mike Tyson Bato o plego na areia Faço até um elefante Transformar numa sereia Só existe uma coisa Que fazer eu não consigo É ter que deixar Goiás Sem trazer meu bem comigo Coração está em chamas Parece fogo na cana Tudo que já fiz é pouco Por causa de uma goiana Tudo que já fiz é pouco Por causa de uma goiana Tudo que já fiz é pouco Por causa de uma goiana Estou com o rodeio Marcado por um amor Juguiado por uma paixão Vamos lá na moda! É sofrimento demais Viveira sem... Ele é lá da Santa Helena Está pronto Esse cara já ganhou tudo Né, Slar? E olha, ele pegou o touro Que deu a maior nota Até agora em Rio Verde No 46 e meio Agora é só Dá conta de abrir o presente Vamos ver Ele está pronto Na grande disputa final Em porteira pra ele Ajeitando o touro Vai levar pra fora É você, Emílio Rezende De Santa Helena, Goiás Touro taça Touro da Big Boy Ele vai na disputa grande É você agora Essa boiada Vem lá de Maringá No Paraná É da Big Boy Emílio Rezende Está pronto no taça Ele é campeão de Goiânia Ele já entrou cinco vezes Na PBR Mundial Abriu Planalto Jogou a porra no taça Rodolegal aproveitando Emílio voltou Estou com o rodeio Eu vi um monte de Eldorado na arena O que que esse boizinho faz Ele tem nojo no chão E olha o corpo O upper body do Emílio Que montada Será que ele repete a dose na nota E se ele tirar uma nota grande aí Pode ser que ele incomoda o líder Que está lá solitário Expectativa nervosa da nota Já chegou um 46 e 25 aqui Imagina o que não vem E a nota vem em Ribeiro É 92 e meio É o vice-líder Estou com o rodeio É uma melhor que a outra Fui criado no sertão Onde reside a verdade No meio dos animais A pequena propriedade Nada faltava lá em casa Tinha de tudo a vontade A família era feliz Não conhecia a vaidade Trotamos nossa rotina Trotamos a lamparina Pela eletricidade Com a chegada da energia Foi grande a minha emoção Comprei logo a geladeira Comprei logo a geladeira Vídeo e televisão Despertador digital Me trouxe estei furão Aposentei o meu galo Forno, caipira e violão Pelo progresso dopado Não vi que eu tinha entrado Numa rua contra a mão Estou com o ritmo das esporas No ritmo do rodeio As imagens de conforto Que mostravam na telinha Achei que eram verdade Fizeram a cabeça minha Mudei pra cidade grande Antes vendi o que eu tinha Estou levando na marmita Ovo, feijão e farinha A barriga está roncando E o sonho saboreando Um guisado de galinha Por causa da ignorância Passei a viver assim As flores da esperança Morreram no meu jardim O pesadelo me arrasa Parece que não tem fim Viver na cidade grande Cristo não nasceu pra mim É uma experiência sem graça Igual colocar-me traça Numa casa de cabine As melhores músicas Como estão com o rodeio? Meus amigos de bar É hora de ir Não dá pra ficar Que não me desculpar Eu tenho que sair Eu tenho que sair É um dos poucos touros que pode incomodar O líder O que é o que são? O que é o que é? O que é? É hora de ir O que é? Ótimo! Pediu, atualizou, lançou no FACINANTE! FACINANTE! Carreira fascinante da Big Ball! Rapaz, cê sabe aquela história do atacante que tripa três zagueiras e na hora que ele tá na frente do gol, ele erra o chute, ó. Ele parou de encaixar o quadril, ó. Ó como é que ele sai, ó. E o fascinante venceu no currículo, hein. Campeão de Rio Verde, campeão de Barretos e mais uns 70 rodeios. Esse é o fascinante. Estou com o rodeio, é uma melhor que a outra. Eu tenho um vizinho rico, fazendeiro endinheirado. Não anda mais a cavalo, só compra o carro importado. Eu conservo a minha tropa, meu cavalo ensinado. O fazendeiro moderno, só me chama de quadrado. Namorando a mesma moça, vejam só o resultado. Um dia a moça falou, pra não haver discussão, vamos fazer uma aposta, a corrida da paixão. Campe no pobre e no carro, você no seu alazão. Eu vou pra minha fazenda, esperar lá no portão. Quem mudou chegar primeiro, vai ganhar meu coração. Ele calibrou os pneus, apertou bem as moelas. Eu derrei o meu cavalo, que tem asas nas canelas. O grafino entrou no carro, pulei em cima da cela. Ele funcionou o motor, e fechou bem as janelas. Chamei o macho na espora, bem por baixo das costelas. Eu entrei pelos atalhos, pulando cerca e pinguela. Quando terminou o asfalto, ele entrou numa esparrela. Uma estrada boiadeira, toda cheia de cancela. Cheguei no portão primeiro, dei um beijo na donzela. Quando o grafino chegou, eu já estava no traço dela. O progresso é coisa boa, reconheço e não discuto. Mas aqui no meu sertão, meu cavalo é absoluto. Foi Deus e a natureza que criou esse produto. Essa vitória foi minha e do meu cavalo enxuto. A menina hoje vive nos braços desse maturto. Estoco Produções é rodeio pra valer. É sempre assim, você me ama e vai embora. Ele tá pronto, é Devaldo Ferreira de Andradina, São Paulo. Toro Titânio, Toro da Cultibus. Boiada lá de Herculândia. Tem festa em Herculândia de 21 a 25 de julho agora. Vai embora. O Cultibus vai convidando, é Devaldo Ferreira. Titânio, Toro pra ele na disputa final. Tetracampeão brasileiro, bicampeão de Americana, bicampeão de Colorado. Campeão de Herculândia, campeão em Cajamar. Campeão de um montão de rodeio no campeão supermercado, Ismar. É, agora o Alisson de Souza tá ameaçado. Porque esse cara tá obstinado pra ser campeão de Rio Verde. Vamos lá na disputa final. Segura aqui o verde, segura Goiás. Daqui a pouco tem a queima de fogos e entrega de prêmio. Em cima da piba. Aquele pronto campeão, campeão supermercado, Titânio. Toro da Cultibus, Edevaldo Ferreira. Chamou no boi, levou na contramão. Acompanhou, terminou, pula fora. Estou com o rodeio. Ei, meus amigos. Ele disse o seguinte pro Cássio Dias e pro Alisson de Souza. Vocês apertam, porque o título é meu. Esse velho, eu falo isso no sentido carinhoso. Ele tá possuído, hein? Vamos ver a nota. Leilão, carga fechada. Doze de junho, notar terçal do Sindicato Rural. Realização do Dego e Sindicato Rural. Vamos voltar com o Star pra ver o resultado final. Oitenta e oito pontos. É o ponto do dinheiro até agora. Eu sou aquele que planta na terra bruta. Enfrentando a grande luta pelo sertão. Sou aquele que semeia com esperança. Trabalho com segurança e disposição. Sou aquele que respira o romper do dia. No cabo da ferramenta enfrento o calor. Tiro o chapéu da cabeça e olho pro céu. Com fé rogo proteção pra nosso senhor. Estou coloando o áudio. O dia vai terminando, eu volto pro rancho. Abraço mulher e filho e pego a viola. Eu acendo meu cachimbo e desfaço a mágoa. Esperando novamente o romper da aurora. Tocando as melhores, estou com o odeio. Feito meu corpo cansado, logo adormeço. Ouvindo o rangir das palhas do meu colchão. Sepulto meu pensamento dentro da noite. E sonho com a moçada no mutirão. Na hora que o galo canta eu me levanto. E faço meu pai nosso e ave Maria. Vou pra bica, lavo a cara e vou pro roçado. Espero muito contente outro fim de dia. Sou poeta, sou repente, sou labrador. A minha pele queimada é documento. Pois cada homem do campo é um soldado. Que não deixa faltar nunca nosso sustento. O dia vai terminando eu volto pro rancho. Abraço mulher e filho e pego a viola. Eu acendo meu cachimbo e desfaço a mágoa. Esperando novamente o romper da aurora. Estou com o rodeio. É uma melhor que a outra. Depois de muito tempo acordado. Já cansado de tanto sofrer. Essa noite eu dormi um pouquinho. Sonhei com você. E agora? Quando agordei não te vi. Que desespero. E agora? Minhas lágrimas molharam a flor. Ele é Cássio Dias Barbosa de São Francisco de Sales. No talismã. Da 2M do Marcondes Maia J.A. Saúde animal. Tá pronto por lá. Campeão de Americana. Campeão de Jales. Campeão em Rio Verde na Live. Campeão em Aparecida do Tabuá do Jaci. Joaquim Távora no Paraná. Quem sabe você? Tá pronto Cássio Dias Barbosa. Talismã do Marcondes Maia. Cicobi. O de Cidades. É porteira dele. Ele ajeita a boiada. Vai lançar. Abre a porteira. Lançou na final. Cássio Dias Barbosa roubou. Talismã do Marcondes Maia. É o touro que ninguém queria. Porque esse touro é muito bruto. E eu falei que assim ele é difícil. Mas você passa por ele. E agora ficou assim a situação. Se o Alisson parar. Ele é campeão. Se o Alisson cair do touro combate. O Edivaldo é campeão. É simples assim os últimos oito segundos. Junte a ação, Cacinha. Só as tops do estoco. Eu fiz essa moda meio esquizofrênica. Só porque me chamaram de quadrilátero. Dizem que eu canto moda da idade milênica. E que os meus versos já estão reumáticos. Eu não ligo pra comentários irônicos. Quem fala é porque tem problemas psíquicos. No braço da viola provo sob iônico. Não sou eu quem digo. É a opinião dos críticos. Ser imitador eu até acho válido. Mas falar dos colegas não é bem simpático. Cuidado se o nome que está muito pálido. Deixa minha vida e não seja fanático. Eu quero acabar com um violero monótono. Um desafinado eu conheço a quilômetro. Carreguem a boca igual o hipopótamo. Enjoa o ouvinte não tem siman com o método. Você está ouvindo as melhores no canal Stoke Rodel Music. Eu já derrotei um violeiro satânico. Que no desafio era diabólico. E pra avasificar esse encontro titânico. Rasgou um exorcista e um chefe católico. Até parecia um combate germânico. E o resultado foi mesmo caótico. Elitizando o sistema orgânico. Sujou na viola e acabou neurótico. Ele é Alisson de Souza de Taubaté, São Paulo. Todo combate todo da Big Boy. Ele já ganhou Rio Verde em 2015 e Barretos em 2017. Foi campeão de Herculândia, campeão de Artur Nogueira. Campeão em Santa Cruz do Monte Castelo. Uma caminhonete. Três motos na carreira. Grande campeão Alisson. Combate todo da Big Boy. Campeão supermercado mais uma vez. E De Marcio e toda a diretoria do campeão supermercados. O nosso muito obrigado. Unindo a população de Guil Verde ao roteio de Guil Verde. Campeão supermercados. Em porteira pra ele vai lançar até em disputa final agora. Amir Cambra, o mais premiado do Brasil. em cima da pinta em cima da pinta tem disputa final obrigado a você aí na sua casa nos assistindo também no Brasil e no mundo repercussão total parabéns a todas as nossas porteiras ao Cicobi Amparo Pax Rio Verde campeão Planalto Planalto Case Universidade de Rio Verde Petro Rio Eco Power Fausto muito obrigado toda a equipe mais uma vez aos patrocinadores ao sindicato rural toda a diretoria o nosso carinho muito obrigado mais uma vez a Tega Brasilis a vocês que fazem parte do sucesso de mais uma festa com certeza o portão pra ele quem sabe é você na disputa final estou com o Rodeio o touro tá minando ele ali toda vez que o touro abaixa a munheca vai gastando e agora ou nunca vamos ver meu sasso ele pronto 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 Alisson de Souza de Taubaté combate combate todo da Big Boy disputa final campeão supermercado vai lançar a boiada a disputadora a goleora seu carreira é cultura nacional mas toda vez que ele mexe o touro descoloca a mão dele então ele tá preocupado com o nó que tem na mão ali que passa atrás da munheca e o juiz tá em cima ele não pode deixar isso desfocar ele vamos ver só as tops do Estoco Estoco Rodeo Music Boiada pronta é ele Alisson vai abrir a porteira vai mandar o tampouro 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 abriu a porteira mandou lançou lançou Alisson é no gol o pate da Big Boy o tampouro vai e o Zói ganhou o Rio Grande olha o que esse touro faz quando ele pede socorro para as esporas ela fala você tá louco que eu aguento isso tudo olha como o touro joga ele em cima da corda tá vendo e ele pede as esporas que touro é esse Alisson que final Rio Verde 2022 você veio e se emocionou Estoco Rodeo Music As melhores modas você ouve aqui eu deixei eu deixei a minha terra foi com dor no coração vim morar na capital e cantar nessa região pra esquecer o juramento e uma ingrata traição de alguém que tanto amava me deixou na solidão quando a saudade aperta machuca meu coração despedi dos meus amigos fiz a minha embarcação adeus lindos verdes campos coqueirais e ribeirão vou embora dessa terra mas deixo recordação é uma viola de pinho e um cavalo a lação eu ia ver meu benzinho pra matar minha paixão ai ai estou com o rodeio é uma melhor que a outra hoje eu sinto realizado com a minha profissão viajando pra todo lado com a viola na mão e também não amo mais vou fazer opinião não adianta ter amor nesse mundo de ilusão quanto mais a gente ama mas recebe gratidão ai 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 a a e a a a a a a a a Obrigado.